Neste ano, a TV Norte, na medida do possível, vai contar histórias de pessoas que contribuíram muito com o Januália ao longo do tempo. Na política, na educação, na saúde, na produção, e aí vai. E nosso primeiro convidado é um homem que, por mais de 30 anos, foi servidor público municipal e professor. Nas antigas fotografias, ele sempre aparece em uma solenidade pública ou durante formatura colegial. Em 2021, Heráclito Dias Bastos completará 79 anos de vida e, durante mais de 30 anos, foi servidor público do município de Januália. E se preparou para ser secretário de administração durante seis mandatos de prefeito. Eu cheguei à prefeitura, sinceramente, eu não tinha formação alguma na matéria de administração pública. Eu fiquei com medo. Mas eu sou daqueles que encaro o desafio. Cheguei, procurei ver como funcionava. E a primeira providência que eu tomei, chamaram o Januália e falaram, Januália, eu preciso fazer um curso. E fui prontamente atendido por ele. Ele me mandou a Brasília. E lá eu fiquei dois meses me preparando, fazendo um curso de secretariado municipal específico. Aí eu voltei doutor, entre aspas, preparado, preparado. Bastim, popularmente conhecido, destaca o grande segredo em ficar tanto tempo em uma pasta com mudanças sucessivas de prefeitos. Durante muito tempo, o servidor público federal, estadual, municipal, era considerado como um vagabundo. Não cumpria horário, não se dedicava à profissão, não havia concurso. Todos eram por indicação política. Então, a imagem do servidor público decaiu. E ninguém acreditava. Servidor público é um... Mas os tempos passam, as coisas mudam. A modernidade chega. Já no meu tempo, eu senti a necessidade de ser um servidor público verdadeiro. A prova disso é que o meu trabalho, durante praticamente quase 30 anos de prefeitura, eu fui mantido no mesmo cargo por vários prefeitos. Então, mudeste a parte, eu acho que eu dei um exemplo de que é ser um servidor público. Quem é o patrão do servidor público? Entendi a pergunta, entendi. Claro, é o povo. O servidor é remunerado pelos impostos que são pagos pela população. Então, é a população que nós devemos, primeiramente, maior respeito. Como você bem disse, é o nosso patrão. Então, respeito, consideração, tratá-lo como cidadão, com todo o direito que ele tem. E recorda que, além de secretário e servidor público, na administração do ex-prefeito Cléu Becarneiro, foi escolhido para ser o porta-voz do município. De repente, o Cléu Becarneiro me chama e me fala, Heráclito, o locutor que vai comandar a inauguração, mandou avisar que não vem e você vai substituí-lo. Meu Deus! Eu falei, ô Cléu Becarneiro, me dê outra função, mas essa não. Ele disse, não tem ninguém aqui não. E outra, você tem uma voz, assim, mais ou menos adequada, então você pega essa peteca aí, rapaz. Era o chefe que estava mandando, não é? Não era o patrão, era o chefe. Então, eu disse, Cléu, eu vou sentir mal. Ele disse, não, não tem senão. Aí eu lembrei, eu me lembrei de uma frase que eu ouvi uma vez. Você, para seguir uma longa estrada, você tem que dar o primeiro passo. Você, para subir uma escada, longa escada, você tem que primeiro alçar o primeiro degrau. Eu falei, por que não? Eu vou dar o primeiro passo. E demais, não tinha nada escrito. Era, era, era no improviso. Eu agradei, para surpresa de todos. E minha, principalmente, eu agradei, tanto que o Cléu depois me parabenizou. E pior que isso, ou melhor que isso, talvez, ele me nomeou como o locutor oficial da Prefeitura. Sua voz firme rendeu ainda um programa diário na Rádio Voz do São Francisco. Quando inaugurou a rádio, o Tião Carlos, vamos chamá-lo assim, como era conhecido, me chamou. A gente era muito amigo. Éramos muito amigos. Muito amigos. E ele, um dia, falou, Heráclito, você vai trabalhar comigo lá na rádio. Você tem um ponto de voz razoável, vai agradar. E eu iniciei fazendo um programa, auxiliando o Tião a fazer um programa que ele fazia à noite, depois de dia. Eu fui. Selecionei aquelas músicas antigas. Agraduí cheio. Eu recebia telefonemas a todo instante, mesmo nesse horário. Mesmo nesse horário. E o nome do programa não podia ser outro. Ideia do Tião Carlos. Tangos, boleros e saudade. Outra importante contribuição que Heráclito Dias Bastos deixou à januária, foi quando convidado para lecionar por um longo período na escola professor Aurélio Caciquinho. Você sabe quantos anos eu fiquei no Caciquinho? Dezenove anos. Quando Luísa se afastou, ela entregou a mim a diretoria do colégio. Então, que magnífico. E eu cumpri mais uma vez a minha tarefa dentro do que eu pude fazer. E acredito que agradou muita gente. Inclusive, só um pouquinho aqui, uma ressalva. Até hoje, aqueles meus ex-alunos, hoje são doutores, são formados, bem-sucedidos profissionalmente. Eles me encontram na rua. Januarense de nascimento. Ele acredita que fez o melhor para o município, na prefeitura e na educação. E assim, deixou o seu legado. Encarar os desafios. Nunca fuja. Porque a vida, ela nem sempre oferece duas oportunidades. Se surgiu, mesmo que você não esteja preparado, prepare-se. Encare. Fai em frente. E exerça a sua profissão com dedicação, com honestidade, com respeito àqueles que estão, são subalternos a você. Enfim, é preciso ser verdadeiramente uma pessoa de boa índole, dedicada, disposta a vencer na vida. Disposta. Eu sempre me baseei numa frase que, quando estudante, eu ouvia e achava linda. Trata-se do grande imperador romano. Eu vou até ler aqui um pouquinho. O grande imperador romano, Júlio César. quando ele ia para, quando ele realizava aquelas batalhas e conquistava, ele dizia vini, 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 Ou seja, eu vim, vi e venci. É isso aí, Herácto Dias Barços, nosso obrigado por ter recebido a nossa equipe e realmente é um legado de muita história, importante contribuição. Claro, durante todo esse ano, outras pessoas de Januária, de outras áreas, serão ouvidas para contar suas histórias. o nosso